A CIDADE NO BRASIL Não existe que eu sou o culpado de tudo isso? É aí que o senhor se engana, padre. Porque foi o Damião quem não confiou na Elisa. É, ele a ama acima de tudo, acima de todas as coisas, mas não confia nela. Ele preferiu o quê? Acreditar nas fofocas que fazem dela. Essa é a verdade. Então, pra quê? Do que adiantaria eu ir lá procurar o Damião outra vez e explicar por que ele me encontrou aqui beijando ela? Quer saber? Quer saber? Se ele não confia na Elisa, então é melhor deixar ela em paz, não é? Mas de qualquer modo... De qualquer modo, o quê? Você tem que falar com ela. Você tem que falar com a Elisa. E você sabe muito bem por quê. Porque você é um cavaleiro e deve se desculpar. Como não? Eu prometo que vou fazer isso, padre. Eu vou falar com a Elisa. Olha... Bom, com respeito à sua mãe, também não está certo ir embora do povoado sem falar antes com ela, filho. Além do mais, eu estou preocupado porque ninguém sabe onde ela está. Mas por que é que está tão preocupado com ela? Na verdade, eu estou muito bem sem ela, padre. Mas ontem você disse que uma pessoa pode saber onde ela se encontra. Quem é? É a Kênia. A Kênia? Escuta, é... Eu não estou entendendo o que a Kênia tem a ver com a sua mãe. É filha dela. O que está dizendo, filho? Como ela é filha dela? É, é filha dela. Diga ao Damião que quero falar com ele. Para que você quer falar com o Damião? Isso não interessa a você. Avise a ele que estou aqui. Dolores, se você quer tanto falar com o Damião, vai ficar esperando na cozinha. Porque você não é ninguém para o Damião te receber aqui na sala. Não me faça perder meu tempo, Antônia. O que foi, Antônia? Não foi nada. A Dolores está aqui querendo falar com o senhor. E eu disse para ela ficar esperando na cozinha, mas ela não quer. A Dolores não precisa fazer isso. Me deixa sós com ela, por favor. Vamos para a sala, pode ser? Não, obrigada. Eu prefiro não ir para a sala. Eu só vim dizer a você, Damião, que você não merece que a minha Elisa te ame. E se não sabe corresponder como deveria, e se a sua intenção é continuar tratando ela tão mal, deixe ela em paz. Desapareça por mais alguns anos por aí, para que pelo menos ela consiga viver tranquila. vá embora daqui e deixe o caminho livre para quem souber a mala de verdade. A Elisa mandou você ouvir falar comigo? Você nem a conhece. É claro que não. Eu vim por conta própria, porque já estou cansada e não gosto de vê-la sofrendo. E eu não quero que ela sofra ainda mais por sua culpa, Damião. Olha, Dolores, me deixe explicar, por favor. Você não tem que me explicar nada, Damião. Eu só vim deixar uma coisa bem clara. A Elisa é a única coisa que eu tenho na minha vida e eu a amo como se ela fosse minha filha. E eu vou defendê-la com minha própria vida, se for necessário. De tudo e de qualquer pessoa que queira magoá-la. Você entendeu? Agora eu entendo. Foi por isso o interesse dessa garota de se aproximar de você, filho, e de propor uma sociedade no negócio. Acha que ela está sendo sincera? Eu acho que sim, padre. Eu acredito que sim. Mas eu estou muito magoado porque ela também se aproximou de mim com mentiras. Não me disse a verdade desde o início. Isso machuca. E como você descobriu isso, filho? Ela mesma me disse. É porque... De repente eu comecei a perceber que ela queria alguma coisa a mais comigo, que ela estava se aproximando muito, aí eu pressionei. Foi aí que ela disse que para irmos embora do povoado, para montarmos um negócio juntos, ela tinha que me dizer a verdade e contou. Então, isso conta muito a favor dela, filho. Muito. Não sei não. Pode ser, mas é que... Olha, padre, a verdade é que essa semana foi muito difícil para mim. Tenta entender. Eu não tinha família e agora tenho mãe e irmã. Olha aí! Falta só uma coisa. Padre, o que falta? Não, não, nada. Não, não, me fala. Não, 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 em boca fechada não entra mosquito. Mas eu posso visitar a Quênia com você. Eu tenho muita vontade de conhecê-la e de falar com ela. Dolores, Dolores. Que bom ver você por aqui. O que você tem? Não me diga que está chateada porque não te ajudei com as caixas de leite. Não, eu não estou chateada. Além disso, você não tem obrigação de me ajudar a carregar nada. Bom, mas... Lembra quando eu ajudava você a carregar as sacolas no mercado? É, eu me lembro, mas... Mas você também só fez aquilo para ficar bem comigo. Não, até parece. Não, claro que não. Você realmente mudou muito e faz muito tempo, Horácio. Olha, deixa... Deixa eu te acompanhar, Dolores. Aí conversamos. Não, não, obrigada. Não se incomode. Além disso, eu prefiro ir sozinha. E sabe, acho que tem muito trabalho a fazer e não quero que briguem com você por minha culpa. Não, mas não se preocupe. Eu acho que não vou precisar de mim. Olha, por favor, deixa eu te acompanhar e... E além disso, eu quero te provar que eu não mudei e continuo sendo o mesmo. E... E também quero dizer que continuo interessado em você, Dolores. E... Eu quero que pense bem e aceite ser minha namorada. Ai, mas você não ouviu que eu acabei de dizer que você mudou muito, Horácio? Deixa eu te acompanhar. Não, não, claro que não. Ah, e não negue que você mudou muito. Bom... Não estou certa? Eu acho que sim. E vou te dizer uma coisa. Nessa casa tem gente que fala um monte de fofocas sobre mim e com certeza você acreditou em todas. Mas quem ia falar mal de você, Dolores? Antônia, não me suporta. Ah, então, ela me disse uma coisa, mas... Aham, então não é que eu tenho razão? Agora que já começou, termina de contar o que aquela fofoqueira disse sobre mim. Ah, Dolores, Dolores, ela me disse que você era apaixonada pelo marido dela antes de ficarem juntas. Ai, eu não acredito. Ela disse isso. Ela disse isso. Então, deixa comigo que eu vou esclarecer as coisas. Não, Dolores, você não precisa me explicar nada. Olha, essas coisas do passado não me afetam. O que passou, passou, né? Se anima e deixa eu te acompanhar. Eu quero ficar do seu lado. Tá bom. Mas eu só vou deixar você me acompanhar. Ótimo. Vamos lá. Vamos. Vamos. Kênia. Padre, eu já falei. A Kênia não está. Estamos aqui há mais de cinco minutos batendo e ninguém abre. Olha, nem o carro dela está aqui. Então, está bem. Tudo bem. Então, o quê? Vamos esperá-la aqui. Ah. Eu vou sentar aqui. E acho melhor ela não demorar para voltar. Boa tarde, padre. Boa tarde, meus filhos. E vão com Deus. Não dá para acreditar no senhor, padre. Eu não quero desrespeitá-lo nem chamá-lo de fofoqueiro, mas o senhor não se aguenta de curiosidade nem um pouco. Ah, filho. Afinal, o que você esperava? O quê? Você me dá uma notícia assim e não quer que eu passe mal? Você me diz que tem uma irmã e quer que eu fique assim? Como? Como? Tranquilo? Isso não, filho. Gael, você fez mal em não me contar antes. Olha, filho, essa garota, ela pode ter muitas respostas que a sua mãe não quis nos dar. Como? Como o que ela fez da vida depois que deixou você comigo na igreja. E também, além de tudo, ela pode nos ajudar a descobrir quais são as verdadeiras intenções daquela senhora, a sua mãe, em vir te procurar, Gael. Mas a Kenya disse que que não se dá bem com ela. Não, isso foi o que eu entendi, mas a Kenya disse para não confiar nela. Está vendo? Está vendo só? É isso. Então agora, mais ainda, eu tenho que falar com essa garota, filho. Olha, para uma filha falar assim da própria mãe, eu sinto que tem... que tem alguma coisa errada e obscura por trás disso. Agora mesmo, é que eu não saio daqui nem que tenha que ficar plantado esperando aqui e até ela chegar. Não estou dizendo? Além de bobo, o senhor é fofoqueiro. Pare de dar uma de pecador e vamos embora. Não, não vou sair daqui, filho. Segura essa curiosidade. Vamos embora. Vamos. Sabe de uma coisa, Gael? Você deveria aproveitar e dar uma volta pela processadora para falar com meu sobrinho Damião e resolver as coisas, esclarecer tudo. Ou falar com o Ramiro para ver se... se ele sabe de alguma coisa sobre a sua mãe. Está bem, padre. Eu também tenho que falar seriamente com outra pessoa. Entra. Elisa? Oi, Elisa. Oi. O seu pai abriu a porta e disse que eu podia entrar. Que bom. Tudo bem? Eu passei aqui correndo antes de ir para o consultório. Para te contar que... que... a minha voz já se resolveu comigo, Elisa. Ah, que bom, Paloma. Eu fico muito feliz. O que foi, hein? Hã? Ontem você estava morrendo de felicidade porque o Damião e vocês estão namorando. E agora, olha só, você está aqui com essa cara de quem está sofrendo, Elisa. O que foi? Por que você está assim? O Damião e eu não estamos mais namorando. Por quê? O que aconteceu? Porque eu não posso ficar com um homem que é igualzinho a todos os outros e que desconfia de mim. Damião acha que eu sou a pior das mulheres? É que ontem eu fui me despedir do Gael. Como assim foi se despedir do Gael? Para onde ele vai? Você não sabe, Paloma? O Gael vai embora do povoado. E pelo que parece, é para sempre. Ramiro! Vim perguntar se sabe alguma coisa sobre a Ingrid Navarro. Não, porque eu deveria saber. Faz uns dias que ela não aparece por aqui. Talvez já tenha ido embora desse lugar. Isso eu já sei. Não é novidade. Se eu vim até aqui perguntar, é porque talvez você saiba mais. já que vocês são grandes amigos. E por que tanta curiosidade? Sabia que ela tem uma filha aqui no povoado? Fiquei sabendo sobre essa garota. A Kenya e eu vamos viajar e queremos nos despedir dela. Você e a Kenya vão viajar juntos? Então quer dizer que vocês dois estão namorando? Não diga besteiras, tá? Ela é minha. Pai. Fala. A Kenya é como uma irmã para mim, Ramiro. Como uma irmã? E quando vocês vão? Acho que isso não te interessa. Tem razão. Não me interessa. Que pena não poder responder, mas não sei onde ela está. Braulio, por que está perdendo tempo? Anda! Tem trabalho! Vai trabalhar! Já estou indo, Ramiro. Mas não esqueça que não é você quem manda aqui na processadora e que eu só recebo ordens diretas do Sr. Damião Arango. Entendeu? Pode entrar. Seu irmão está aqui, senhora. Diga que eu vou em um minuto. Não se incomode, Antônia. Eu já estou aqui. Pode se retirar, Antônio. Sim, senhora. Com licença. Obrigado. Esse assunto é tão urgente que não pode esperar um minuto até eu chegar na sala. Almerinda, eu quero conversar sobre o Damião e a Elisa Castanho. Ah, é isso. Olha, até quando vai ficar inventando calúnia sobre essa garota? Até quando, irmã? Eu não estou inventando nada. Mas, pelo amor de Deus, Almerinda, não se faça de inocente. O Damião me contou o que você disse sobre a Elisa. O que você pretende, irmã? Não está claro. Eu vou fazer de tudo o que estiver ao meu alcance para afastar aquela infeliz do meu filho. Irmã, em vez de se preocupar com a Elisa e com o Damião, é melhor se preocupar com si mesma. pelo seu próprio bem, Almerinda. Você tem que se livrar de tanto ressentimento e tanto ódio. É muito fácil para você dizer isso. Mas, gostando ou não, eu vou impedir que Elisa Castanho roube o meu filho como a mãe dela fez com o meu marido. Irmã, não sabe como eu tenho pena de você. Não é possível que você tenha levado a vida inteira com tanto rancor, ódio e ressentimento. Entenda que tudo o que está fazendo hoje pode se voltar contra você em algum dia. E se isso acontecer, que Deus, nosso Senhor, não permita, no melhor dos casos, você vai ficar só, muito só. Amor que age E aí, Vicente? Dá pra ver que você já deve estar cansado de ficar carregando sacos de pimenta todo dia. E como você percebeu? É que você não é tão estúpido como o seu pai. Você tem potencial, garoto. Tanto que eu penso em te dar uma oportunidade. Sério? Que ótimo. Então vai, me fala. É que a Ingrid não vem há vários dias e eu fiquei sem secretária. Então o que acha de ser nomeado meu assistente pessoal? Tá brincando. Tô com cara de quem tá brincando? Não, não. Claro que não. O que é que foi, Vicente? Por que está tão animado? Termina de descarregar e depois vai até o meu escritório. Claro. Daqui a pouco eu volto. O que você quer com o meu filho, Ramito? Acabei de nomear o seu filho como meu assistente pessoal. E isso quer dizer que o Vicente vai ter um bom cargo na processadora e um salário melhor do que o seu. Qualquer assunto que quiser tratar comigo, eu acho melhor você tratar direto com ele. Entendeu? Pode descer que eu encontro um lugar pra estacionar. Tá. aqui está o contrato de abertura da conta, senhora Navarro, e a partir deste momento já pode ter acesso ao dinheiro. Ai, que maravilha. Obrigada. Tenha um bom dia. Oi, Kenya. Eu sei o que tá fazendo aqui, mas adivinha, infelizmente, chegou tarde porque acabei de depositar o seu cheque na minha conta. O dinheiro, você é capaz de qualquer coisa, não é, Ingrid? Até de se expor saindo na rua correndo o risco que alguém te veja. Nem pense em abrir a boca. Não quero que Almeida saiba que ainda estou aqui. Você sabe como são as coisas entre nós, mamãe? O meu silêncio tem um preço. Nenhum centavo a mais. Nenhum. Não vai me roubar nunca mais. Desculpe. Desculpe, senhora. eu não te vi. Desculpe. Não tem problema. Esse colar... Como conseguiu? Ah, eu ganhei de presente. Ganhou de quem? Por que saber? Esse colar era da minha esposa e eu quero saber como chegou às suas mãos. Não, eu acho que o senhor está confundindo. Pode ser parecido com o da sua esposa, mas eu garanto que não é o mesmo colar. Não, não, não. Desculpe, mas eu reconheceria até de olhos fechados. Esse foi o colar que mandei fazer para minha esposa. Não, eu já disse que não. Esse colar foi da minha mãe, e ela me deu de presente e sempre foi da minha família. Deixa eu ver de perto. Não é o mesmo. Não, senhor. Por favor, por favor. Deixa eu ver o colar. Algum problema? Não, não, não tem nenhum problema. Acontece que eu estava dizendo para aquela senhora que ela estava com o colar da minha esposa e ela não queria confirmar. O que houve, seu Augusto? Nada. Está tudo bem. Acontece que aquela senhora estava com um colar muito parecido com o da minha esposa. Está louco? Você acha que eu vou deixar você trabalhar com o Ramiro? E muito menos como assistente pessoal dele. Nada disso, papai. Eu acumulo o Ramiro acreditar mais em mim do que você. Ele só quer me dar uma ajuda porque se dependesse de você eu teria que carregar sacos a vida toda. não percebe que ele não quer te ajudar. O que ele quer é me irritar. Quer saber, gostando ou não eu vou trabalhar com ele. O Ramiro é um homem que pode me ensinar muitas coisas. E se você me tirar essa oportunidade e escuta bem eu nunca mais vou te perdoar. Está bem. Olha só. Falamos disso depois. Agora vamos porque o seu Damião está nos esperando. Vamos, garoto. Vamos. Olha, eu realmente não tenho muita coisa para fazer só cuidar do cavalo do Damião. Ah, é? Puxa, mas que trabalho fácil. Muito diferente do meu. Eu tenho que varrer, limpar, depois cozinhar. Toda casa depende de mim. E vem cá, quanto tempo você trabalha aqui, hein, Dolores? Ah, já faz muitos anos. Desde que a minha Elisa era bem pequenininha. Ah, é? Eu já me sinto até parte da família. Claro, na minha cabeça. Olha, você não quer entrar para tomar uma uma xícara de chá? eu adoraria. Mas, sabe, tenho que voltar para o meu trabalho. Mas podemos aproveitar, Dolores, que amanhã é domingo para tentarmos nos ver. O que acha de nos encontrarmos no hotel a uma da tarde? Gostaria? Eu adoraria, tá bem? Perfeito, Dolores. A uma hora. Uma hora. Tchau. Oiê. Quem era esse homem com quem estava conversando? Um amigo. Você tem amigos? Eu não sabia, Dolores. Mas, há quanto tempo você o conhece? Qual o nome dele? Horácio. Se bem me lembro, há um tempo, perguntei se você conhecia algum Horácio e você disse que não. Ah, é que quando me perguntou não disse o sobrenome dele. Mas me fala, como eu ia saber que era esse Horácio? E qual é o sobrenome dele? Ah, o sobrenome? Eu não sei. Eu nunca perguntei. Então, daria no mesmo, né? Se eu conhecia, podia ter me dito que eu conhecia. Mas é claro que não, senhora. Não, porque eu não quero que a senhora se meta nas minhas coisas. E onde ele trabalha? E por que tantas perguntas sobre o Horácio? Também quer ter alguma coisa com ele? Não, 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 não. Só estou querendo que você tenha cuidado. Não conhece bem, não sabe quais são as intenções dele. Acho que o que a senhora quer é me incomodar, mas não vai conseguir. Não. Com licença. Tá. Eu quero te confessar uma coisa. Eu achava que depois de ver as terras da Elisa dando certo, você se arrependeria de ir embora. Ah, seu Lúcio. O senhor sabe como eu sou. Não me arrependo de nada. Mas eu gostaria de pedir um favor, então cuida bem da minha amiga. Não deixe de amá-la e... nem de procurá-la. Ela é muito importante. Com isso, não se preocupe. Eu prometo. Que bom. E olha só, eu vou... eu vou deixar o cavalo amarrado, tá? É, eu vou deixar o Amadeus pra... pra cuidar dele, pra... sei lá, vender, fazer o que quiser. Eu vou deixar ele amarrado aqui. Tá, tá, tá bem, tá bem. Olha, eu vou cuidar dele para devolver quando você voltar. Eu acho que não vou voltar nunca, seu Lúcio. Nunca é uma palavra que ninguém deveria pronunciar. A vida dá muitas voltas, Gael. E às vezes ela nos surpreende. Toma. São as chaves da minha caminhonete. É sua agora. Você pode ir lá. Não. É muito velha, mas talvez sirva pra alguma coisa. Ela vai te ajudar muito, Ana. Não, não, não. Eu não posso aceitar, seu Lúcio, de jeito nenhum. Leva ela. Olha, vamos fazer um trato. Se você voltar, me devolve ela com o tanque cheio. E se você se der bem por lá, fora do povoado, então vai ter que me dar uma caminhonete nova, que vai ser muito útil pra mim. Eu acho que esse negócio foi bom pra mim. Muito obrigado, de verdade. É, por tudo. Ah, que é isso, rapaz. Que Deus te abençoe. Vai em paz. Amor que vive. Amor que ama. Amor que ama. Ai, não sabe o que acabou de me acontecer. Ai, eu estava saindo do banco e um cara que... Eu já sei quem é o seu filho. O nome dele é Gael e mora com o padre. E por que acha que o Gael é meu filho? Porque, curiosamente, ele é órfão. E eu me lembro que teve um dia em que o padre Lupe foi nos procurar no hotel, junto com o Gael. E outro dia, o Gael também foi me procurar na processadora, perguntando por você. E, curiosamente, ele me falou que a Kenya é como se fosse a irmã dele. E pra mim, está muito claro que aquele garoto está doido pra te encontrar. Que curioso, não é? Isso não quer dizer nada. Porque você não diz logo a verdade. Com certeza, o Gael é o garoto que tem procurado por todo esse tempo. É. É. É verdade. O Gael é meu filho. E por que não me falou nada? Porque esse é um assunto só meu. E por que não quero que ele saiba que o... O Rogério é o pai dele. Por quê? Porque, senão, ele vai pedir a metade dele de tudo que o Zarango tem. Mas ele precisa me aceitar primeiro, entendeu? Eu fui clara, Ramiro. Então ele sabe que você é a mãe dele? Sabe. Ele sabe. Mas agora ele me odeia. Não quer me ver. E eu preciso ganhar a confiança dele. Ramiro. Ramiro não vai dizer nada, tá? A cada dia eu desconfio mais de você, Ingrid. Eu descobri tantas coisas que você fez e não me disse. Eu também tenho motivos para desconfiar de você. Ah, para com isso. Por que não tinha me dito que você era um ladrão? De onde tirou isso? Daqui. Pode me explicar? Ingrid, volta aqui. Me explica! Você gostou da mão? Ai, meu amor, eu adorei. Eu mandei fazer especialmente para você. É o colar de pérolas mais bonito que eu já vi na vida. Obrigada. Mas eu não quero que fique gastando dinheiro com essas coisas. Deve ter custado uma fortuna. Para mim, não há limites quando se trata de você. Eu te amo com toda a minha alma. Eu te amo mais. Hipócrita! Augusto, o que você está fazendo? Estou procurando as joias da sua irmã, Stefania. Você não vai encontrar nunca. A Stefania levou quando fugiu com o Rogério. Por que nunca me disse? Eu que fico surpresa por estar procurando isso agora. Eu não sabia o que ela tinha levado. Eu nunca abri nem o guarda-roupa, nem as gavetas, nem nada. A única coisa que eu tirei daqui foram umas fotografias. Por que está preocupado com as joias? O que foi? Porque na cidade, no banco, eu encontrei uma mulher que estava com um colar exatamente igual ao da sua irmã. Aliás, eu acho que era o mesmo. Tenho certeza. Mas... Eu dei para ela. Mandei fazer especialmente para ela. Mas que mulher é essa? Com quem? De quem está falando? Quem usava o colar? Uma mulher muito bonita. Eu nunca a tinha visto. Mas quero saber como esse colar chegou às mãos dela. Acho que está dando muita importância para isso. Ah, por favor. Como é que eu não vou dar se uma estranha estava com um colar de pérolas da Stefania? Não, olha, mas me perdoe. No dia que aconteceu o acidente, você disse que deixou os corpos lá. Talvez alguém tenha chegado e roubado tudo, não sei, talvez tenham vendido. Pode ter acontecido mil coisas. Tinha uma pessoa lá antes de eu chegar. Quem? Ramona. Quando eu cheguei, eu a encontrei lá. Mas? E quando eu saí, ela continuou lá. Você nunca me disse isso. Não sabia que ela tinha estado lá? O homem disse que esse colar pertencia à esposa dele e que ele o conhece muito bem porque mandou fazer especialmente para ela, sabia? Ramiro, Ramiro, se você não roubou, então, como ele chegou em suas mãos? Foi um pagamento, tá? Foi um pagamento que eu recebi por um favor que eu fiz para uma pessoa. Exatamente para a esposa do Augusto Castanhon, o homem que esbarrou em você no banco. Essa história é muito longa, para mim já chega. Não, me conta. Eu quero ouvir. Como você é boba, hein? Vem, vem. Senta aí, eu vou contar. Foi um favor que eu fiz não dizendo que sabia que ela tinha um caso com outro homem. Com quem? Com o senhor Rogério Arango. Que ia abandonar a dona Almerinda se não tivesse sofrido o acidente. está bem. Então, a esposa desse tal Augusto Castanhon foi amante do Rogério Arango. Foi. Olha, meu amor, se você me der o colar e eu te der outra coisa... Não, eu gosto muito desse colar e ainda mais agora que sei que ele foi de uma das mulheres que, assim como eu, foi próxima do Rogério. Tudo bem, então. Voltando de assunto, teve algum problema em trocar aquele chequezinho da sua filha? Nenhum. Ela chegou tarde e não conseguiu nada. Hum. O que você gostou mais de receber o dinheiro do cheque é o de ver a sua filha bem. Porque ontem você quase matou ela. Ai, Ramiro, não seja exagerado. Descarada. Não fica com essa carinha, minha linda. Eu não consigo, Dolores. Eu não tenho outra. Estou sofrendo muito pelo que aconteceu com o Damião. Mas talvez ele venha te procurar para pedir desculpas. Mesmo que ele peça, eu não vou aceitar. O Damião duvida muito de mim e ele nunca vai deixar de duvidar. Sabe, às vezes me pergunto por que não se apaixonou pelo Gael. com ele, não sei, as coisas seriam mais simples, né? Eu também me pergunto por que não consigo sentir tudo o que ele sente por mim. Mas no coração a gente não anda. Sabe por quê? Porque tem certeza que ele está nas suas mãos. Mas pensa, o que aconteceria se um dia o Gael não te quisesse tanto? Ah, não aconteceria nada. Seria exatamente igual. Ah, esquece. Sendo assim ou não, vem cá. Vamos acender essa vela que a dona Ramona me deu outro dia. E sabe o que ela disse? Hã? Que serve para atrair o verdadeiro amor. Anda. Não, Dolores. Eu não vou acender essa vela. Eu me nego a acreditar nessas coisas. Assim como nos amuletos que a Ramona nos vendeu quando Damião e eu éramos crianças. Olha, é melhor eu ir ver o meu padrinho. Tá. Vai com cuidado. Te amo, minha linda. Te amo mais. Pensando bem, uma ajudinha não faz mal a ninguém, não é? Então, que seja, que seja o que Deus quiser. É a pura verdade. Eu fico muito feliz por ter ido procurar o tal Ramiro Mendonça para perguntar sobre a sua mãe, meu filho. E de que adiantou? O próprio Ramiro me disse que faz tempo que não a vê. Olha, mas eu fico feliz porque pelo menos você tentou se aproximar da sua mãe. Porque assim, Gael, você não vai embora sem resolver as coisas com ela. para resolver, padre. Eu não quero ter nenhum tipo de relação com aquela mulher. Isso eu entendo, Gael. Se eu pedir para você procurá-la, não foi para você aceitá-la. A única coisa que eu quero é que você a perdoe, meu filho. E que você não fique com isso na sua vida para nada corromper nem sua alma nem seu coração, filho. Não sei. Eu não sei se se eu encontrasse, eu não sei se a perdoaria. Mas aquela mulher te deu um grande presente. Ela é sua mãe. Deu a você a vida. E simplesmente por isso você deveria perdoá-la. Faça isso e tente recuperar o mal que ela te causou te abandonando, filho. Não, olha só, não tem por que continuarmos falando sobre isso. A verdade é que a dona Ingrid percebeu que não tinha nada para fazer nesse lugar e foi embora para sempre. É isso. Pode ser, é claro. Mas eu continuo achando muito estranho ela ter ido embora de repente porque parecia que ela estava muito disposta a conquistar o seu carinho. É verdade. não acha? Ela até conseguiu um trabalho para se estabelecer por aqui no povoado. Filho, se você quiser podemos tentar falar de novo com a Kenya. Eu não quero mais adiar minha viagem. Mas, meu filho, eu já disse que também não é bom você ir embora sem resolver a briga que teve com ela. Padre, olha, se está tão interessado, por que não vai vê-la, não a conhece e diz que eu a perdoo? Aproveita aí e pegue a confissão dela, a absolva de todos os pecados. Aí sim eu vou poder ir embora mais tranquilo. Tá? E o Damião e a Elisa também vão embora assim, tranquilo, sem resolver as coisas com eles? Não. nesse caso, o Senhor vai ter que me absolver e me perdoar. Eu estou indo embora sem ver nenhum dos dois. Mesmo que eu tenha desistido da Elisa, não significa que eu quero vê-la com Damião, porque ele não a merece, padre. E o Senhor pode se aborrecer e dizer tudo o que quiser, mas eu não vou mover um só dedo para que eles resolvam essa situação. Eu não vou me mexer. A Elisa vai ficar bem feliz em mim, mas vai ficar muito melhor sem o Damião. Se quiser, puxar minha orelha é uma última vez, porque eu já vou. Não, meu filho, eu quero dar em você um abraço de despedida. Ah, filho, eu fico tão preocupado. O seu Augusto acabou de sair, agora a Carmen, mas da Elisa nenhum sinal. Eu preciso muito falar com ela sem que ninguém atrapalhe. Depois de tudo que a Dolores disse para mim, talvez ela também não deixe eu ver a Elisa. Se quiser, eu posso ver isso. Me espera aqui. Ah, por favor. Vicente, vai lá para a esquina olhar os cavalos. Você ia embora sem se despedir de mim? É. Não leva para o lado pessoal, Paloma. Eu não queria me despedir de ninguém. Ah, da Elisa você se despediu, né? Mas foi porque ela veio me procurar e terminou tudo mal. E por que você vai? Se... se é pela relação da Elisa com o Damião, isso já terminou, Gael. É, eu já sei. Mas isso não muda as coisas. Não muda o que eu sinto por dentro. Não, não. Paloma, eu preciso jogar terra nessa história, sabe? Ficar distante e talvez tudo isso me ajude a esquecer dela. E onde eu fico, Gael? Você não percebe que se você for, vai levar minha vida com você? Não vai embora. Não fala isso. Não fala assim, por favor. Não fala assim. Sei lá, Paloma. De repente, isso também te ajuda a colocar ordem nos seus pensamentos. Não, mas eu não tenho nada pra pensar, Gael. Eu sei que eu te amo. Eu te amo. Isso não vai mudar ainda que você vá pro fim do mundo. Eu adoraria sentir o mesmo por você. Isso facilitaria as coisas pra todo mundo. Mas é que uns sentimentos não dá pra mandar. Adeus, Paloma. Espero que encontre um homem que te valorize como merece. que te valorize. Fica tranquila, filha. Fica tranquila. Tenha fé em Deus, nosso Senhor, que o Gael vai voltar mais rápido do que pensamos. O Gael vai voltar. Não. Não, de repente, Elisa tem razão em dizer que não passa de besteira essa história de que a chama da vela vai trazer o verdadeiro amor. Não. Bom dia, Dolores. Tudo bem? Ai, Braulio, que susto. Você me deu o que está fazendo aqui. Me diz como entrou. Desculpa, não foi minha intenção te assustar. Acontece que eu acompanhei até aqui o seu Damião e ele veio procurar a senhorita Elisa e aproveitei que esta porta estava aberta e vim cumprimentar você. Pois, já me cumprimentou. Agora pode ir. O seu Damião está lá fora, o que eu digo. É que realmente ele precisa falar com a senhorita Elisa. Escuta, avisa ele que se ele só veio aqui para incomodar a menina, que é melhor nem se aproximar. Eu acho que o que ele quer é resolver as coisas com ela. Não faça isso, Dolores. Me ajuda a fazer a Elisa falar com ele. Ela não está. Está na casa do seu Núcio. Bom, e como vão as coisas com o Horácio? Eu não entendo que uma coisa tenha a ver com a outra, mas... Mas vão muito bem. E tem mais amanhã, vamos sair juntos. E... Como vão as coisas com a sua esposa? Bem, como sempre. Eu estou com uns probleminhas com meu filho. Mas não quero te atrapalhar com os meus problemas. Eu já vou. O seu Damião deve estar impaciente. Fiquei muito feliz de te ver. De verdade. É melhor eu apagar isso, porque já me deu até medo. Não. Não, não, não. Agora o Damião está procurando a minha Elisa e... E já pensou se eu coloco tudo a perder, se atrapalho a reconciliação apagando a vela? Não, 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 não. É melhor ela ficar acesa. Elisa, minha filha. Entra, entra, entra. Olha, ontem eu fiquei esperando você e o Damião. Eu tinha entendido que vocês tinham ficado de se ver aqui. Ai, padrinho. O que foi, filha? O Damião e eu terminamos. O quê? Mas por quê? Na verdade, eu não queria falar disso. Ah. Bom, tá bem. Ora, vamos falar então de outra coisa? Já sabe que hoje o Gael vai embora da cidade? Ah, eu também não quero falar disso, padrinho. Ora, pois então do que vamos falar? Ah, já sei. Vamos falar das suas terras. Já começaram a trabalhar lá. Agora mesmo eu ia saindo pra ver como vão as coisas. Padrinho. Padrinho, eu quero que cancele o contrato com o Arango. Mas, ora, querida, o que foi que aconteceu? O assunto não pode ser tratado desse jeito. Você já assinou esse contrato e não pode voltar mais atrás. Ué, eu não vejo qual é o problema. Se a dona Almerinda, há alguns anos, cancelou o contrato que tinha com meu pai, por que eu não posso fazer isso agora? Simplesmente porque você não é igual à dona Almerinda. Agora você tem esse compromisso e você tem que cumpri-lo. Entende, Padrinho. Eu já te disse uma vez, Elisa, não pode misturar o trabalho com seus problemas pessoais. Além do mais, eu não vou ficar à mercê do que acontece entre o Damião e você. Que história é essa? Entenda que eu não quero mais ter nada a ver com ele. Não importa. Em assuntos de trabalho, você vai ter que continuar convivendo, pelo menos até que termine o contrato. Então você vai se entender com ele, porque eu não quero mais vê-lo. Ah, está bem, então. Mas pelo menos você vai ter que se envolver com aquilo que se está fazendo. Vem. Vem comigo. Vamos ver como vai o desmonte. Anda. Vai ver que bonitas as terras que você tem, filhas. Que bonitas. Amor que vive, amor que ama, amor que age, vive amor que ama, amor que age.